Acabo de subir 370 e pouco grau no escarda. Eu ta na última escarda na igreja aqui no Rio de Janeiro. Minha perna ta dói. Eu venho aqui para te explicar uma coisa. A vida é tem continuar no negócio que você está fazendo. Você quer chegar no top? Igual onde eu estou hoje? Meu irmão, você tem que ter coragem para afrontar todos os desafios que vem na sua frente. Miseras, humilhação, pessoa que fala mal de tu. Tudo vai chegar. É você, irmão, que vai ter que colocar sua cabeça no lugar que é certo. Quem que subir a vida no levador, descer rápido. Quem que subir a vida no levador, é quem que não quer trabalhar, é quem que quer ganhar a moleza. Quem que subir a vida no escarda, tem mais que 500 graus. Essa pessoa, quando ele chegar no top, ele não vai querer descer mais. Mesmo assim, ele vai descer, ele vai descer devagarzinho. Porque ele sabe tanto dor, ele passar, tanto sofrimento que ele passar, para ele chegar no último grau. Ele não vai querer descer de qualquer jeito. Então, pessoa que subir a vida no levador, ele descer rápido, porque ele não sabe sofrimento. Ele não sabe o sabor da vida. Ele só subir. As pessoas assim, é pessoa que não quer trabalhar, é pessoa que não faz nada, só aproveitar o outro. Você que quer conquistar sua vida, aprende a subir a vida no escarda. Nunca subir a vida pelo levador. Porque quem que subir o levador, descer rápido. Quem que subir no escarda, demora demais para descer. Porque ele sabe tanto dor que ele passar, para ele chegar no último grau do escarda. Valeu! Tchau, tchau!